Olá oitavo ano, bom dia! Iniciando mais uma aula, hoje a nossa última aula da semana, hoje sexta-feira, dia 5 de 11 de 2021, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre quadriláteras. Então, nós tivemos até a página 192 e tivemos a página 193, certo? Corrigimos até a questão 1 e a questão 2, onde na questão 1 da página 192, tivemos quantos quadriláteros existem nessa figura. Atenção, existem mais de 10. Então, novamente, a figura aqui, a estrelinha, certo? Para vocês identificarem. Aí, depois tivemos a questão 2. Observe a figura abaixo e responda. Então, tem o polígono, o losango, tem aí quais os vértices, para vocês indicarem, A, B, C e R. Quantos e quais são os lados dos polígonos? O lado A, C, C, B, B, R e R e R e A. Ou as letras inversas, né? A, R, R, B, B, C e C e A. Letra C. Qual é o ângulo oposto ao ângulo C? Aí, nós temos aí o ângulo R. Qual é o lado oposto a R e B? O lado oposto vai ser C, A. E quais são as diagonais? Vocês podem unir aí os pontos, é isso? De C até R e de B até A, fazendo as duas diagonais. Então, essa parte, nós já corrigimos em algumas aulas anteriores, as aulas de revisão. Então, agora, nós temos aqui a questão de número 3, certo? O perímetro de um quadrilátero vale 38 centímetros. Então, se é perímetro, é porque é a soma de todos os lados da figura. Então, eu tenho um quadrilátero qualquer, é a soma dos lados e não a soma dos ângulos. Então, sabendo que 3 desses lados medem 10, 12 e 8, qual é o comprimento do último lado deste polígono? Então, se são 4 lados, o primeiro lado mede 10 centímetros. O segundo mede 12 e o terceiro mede 8. Então, vou somar e ver quanto falta para completar o meu terceiro lado, já que no final, tudo tem que dar 38. Então, 10, 1, 2, 3, 30. Então, eu já tenho 30, o outro lado vai medir também 8. Por que o somatório tem que dar de 38, certo? Agora, vamos para a questão de número 4. Calcule os lados de um retângulo cujo perímetro é 60, certo? O perímetro é 60. Sabendo que o comprimento excede a altura em 10 centímetros, ou seja, é 10 centímetros a mais que a altura, certo? Vamos começar fazendo a leitura novamente e observando. O perímetro do triângulo é igual a... Do triângulo não, do quadriláculo, do retângulo é 60. O retângulo tem duas bases iguais e duas alturas iguais. Então, as bases eu vou chamar de B e a altura eu vou chamar de A, certo? Ou comprimento, posso chamar de C também. Depende aí da forma que você queira trabalhar, certo? Vou colocar aí as duas alturas. Vou chamar de A mais A, que é 2A. E os dois comprimentos, que eu também conunciei, quem é o comprimento primeira altura e a segunda, vou chamar de C mais C, que é 2C. E eu só sei que a soma deles é igual a 60. Isso vai me dar aí um sistema, ok? Sabendo que o comprimento excede a altura em 10. Então, o comprimento é a altura mais 10, passando aí de 10. Então, eu tenho um sistema de equação, que eu posso resolver pelo método da substituição. Então, já é uma forma a mais de a gente praticar a substituição, o método da substituição. Vou isolar, o C já está isolado, não precisa. O valor de C já está isolado. Eu só vou substituir na de cima. Onde tiver C, eu vou colocar A mais 10, certo? Como é o método da substituição, vou aplicar a propriedade distributiva e multiplicar. 2A mais 2A, 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 2A. E, depois que eu só fico com uma letra, eu vou resolver a equação. Letras para frente e números para trás. 2A mais 2A, 4A 60 menos 20 Porque o 20 que mudou de posição Certo? Então, 4A 60 menos 20, 40 A é igual a 40 Que divide 4 A é igual a 10 Então, a altura é 10 Então, eu tenho 10 de um lado E 10 do outro Então, eu já tenho aí um total de 20 É isso Então, são duas alturas Então, eu já tenho uma altura Que é 10 E a outra Que é mais 10 Que é 20 Agora eu vou ver quanto tem o comprimento 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 É igual a altura A altura 10 mais 10 Então, o comprimento é 20 Então, eu vou ter 20 de um lado E 20 Do outro Comprimento Igual o comprimento 20 e 20 Argura Argura 10 e 10 Aí eu vou sumar Então, o comprimento é 20 Então, 20 mais 20 40 50 60 Estou provando Que corresponde aí Ao perímetro de 60 centímetros Certo? A altura é 10 A altura é 10 E o comprimento é 20 Então, o comprimento E a altura do retângulo Certo? Então, nós temos aí A questão de número 4 Agora, vamos para a questão 5 O semiperímetro Perímetro é a soma dos lados Semi é a metade, né? É igual a 28 Certo? Calcule a altura E a medida da base Sabendo que a soma Das alturas É igual a 24 Certo? O semiperímetro De um quadrilátero É 28 Calcule a altura E a medida da base Sabendo que a soma Das alturas É igual a 24 Certo? Vamos armar agora Como se fosse um sistema Questão 5 Porque eu não sei Nem quem é a base E nem quanto é A altura Eu só sei que a soma Das alturas É 24 Vamos armar aí A questão de número 5 Vamos pensar Então, como a gente vai fazer O semiperímetro De um quadrilátero É igual a 28 Que é a base Mais a altura Que é igual a 28 Então, eu não sei Nem quem é um E nem quem é outro Então, eu vou usar O B E o H Que é base E a altura E a soma das alturas Se é um quadrilátero São duas alturas Então, altura Mais altura Que eu posso chamar De H Mais H Ou 2H Ou 2H É igual a 24 Se vocês quiserem colocar X e Y Ou A e B A de base B de altura Não tem nenhum problema Certo Então, aqui Eu já tenho Uma equaçãozinha Que eu não preciso Nem Fazer o método Da adição Já tenho H É igual a 24 Que divide 2 A altura É 12 Se uma altura É 12 A outra Também é 12 Isso Que o total Elas são 24 Agora eu vou substituir Onde tem H Eu vou substituir Por 12 Então, B Mais 12 É igual a 28 Se só tem uma letra Arrumo 8 Tira 2 6 2 Tira 1 1 B É igual a 16 Que é a base Certo Então 12 Mais 16 Dá igual a 28 Certo A altura Já calculamos A altura 12 As duas alturas 12 E 12 E a base Que é 16 Também seria Duas bases Mas ele não está pedindo Aí Para a gente Calcular o perímetro Porque ele só quer saber Quem é a base E quem é a altura Certo Agora vamos para a questão De número 6 Na página 194 Vamos ver o que diz A questão 6 Com base nos conhecimentos Obtidos Até o momento Sob quadriláteros Determine o valor Da variável X Então ele só quer saber O valor Da variável X Na letra A Eu vou somar os ângulos E como é quadrilátero Eu vou ver Quanto é que falta Para 360 Ok Como é quadrilátero Eu tenho que ver O que falta Para 360 Então eu tenho 110 Tenho 70 E tenho 80 Como eu só tenho ângulos E só tenho um valor de X Eu posso somar tudo E ver quanto falta Para chegar Em 360 Mas se eu quiser Eu também posso fazer Pela equação Mas como esse é mais simples Eu não vou fazer Pela equação Vou somar os 3 8 8 16 Dá 260 Aí quanto falta Para chegar em 360 Faltam 100 Então O sexto Letra A O ângulo É de 100 graus Porque quanto falta Dá 360 Porque triângulo É 180 E quadrilátero 360 A letra B Eu já vou montar Uma equação Que você poderia Também ter montado Na letra A Mas eu não montei Porque fica mais prático Certo? Aí eu vou botar 100 Na letra B Mais 5X Mais 80 Certo? 100 Mais 5X Mais 80 E tem um ângulozinho Aí de 90 graus Mais 90 Igual a 360 Graus Certo? Que a gente tem aí Que Tem O ângulo De 360 Então Vou arrumar 5X Só tem ele 360 Menos 100 Menos 80 Menos 90 Certo? Como é tudo negativo Eu vou somar 100 Com 80 Com 90 Certo? 270 Aí 360 Menos 270 Se você fez 360 Menos 100 Menos 80 E menos 90 Também não tem problema Tem que dar o mesmo resultado Certo? Como eu peguei os três negativos Que eu somo Dá 100 80 270 Certo? 360 360 Menos 270 Menos 270 Menos 270 Né? Dá 90 90 90 Dividindo por 5 18 Graus Certo? A nossa letra B Agora eu tenho aí A letra C Que está na outra folha Na página 195 Certo? Onde eu tenho 2X 3X 4X E X Como é tudo X Eu posso somar logo tudo de uma vez 4 7 8 9 E um 10 Então fica 10X Certo? Igual a 360 360 Que divide em 10 X É igual a 86 Graus Bem fácil aí A letra C Agora a questão 7 É um pouco Maior Não tem a figura Mas aí a gente também não Precisa da figura Porque sabemos que é um quadrilátero Podemos resolver Sem a figura aí Vamos só colocar todos os ângulos E no final colocar Igual a 360 Graus Questão de número 7 Em um quadrilátero Seus ângulos internos Estão expressos Em graus Pelas seguintes medidas X mais 10 X mais 60 X mais 60 E X mais 12 Calcule o valor de cada ângulo interno Desse quadrilátero Desse quadrilátero Então vamos calcular Primeiro o valor de X E depois vamos calcular Quanto mede cada ângulo Certo? Primeiro eu tenho X Mais X Mais X Mais X Tenho 4X Aí tenho 60 Mais 60 Mais 10 Mais 12 Certo? Tenho 60 Mais 60 Mais 10 X mais 12 6 6 12 13 14 142 Graus Igual A 360 Dei uma simplificada Mas vocês podem colocar X mais 10 Mais X Mais 60 Mais X Mais 60 Mais X Mais 12 Igual a 360 60 E agora Nós vamos arrumar 4X Igual a 360 Menos 142 360 Menos 142 212 218 Certo? 218 Graus Agora a gente vai dividir 218 Por 4 Para ver quanto vai dar O valor De x 218 Dividido 24 O mais próximo 5 Sobra 1 Desce o 8 É isso? 4 Vezes 4 É 16 Sobra 2 Põe o 0 E a vírgula 54,5 54,5 Graus Aí nós encontramos O valor de x Agora nós vamos encontrar O valor de cada ângulo Certo? O primeiro ângulo Foi x Mais 10 Então É 54,5 Mais 10 Então é 64,5 Graus O primeiro ângulo O segundo é x Mais 60 Certo? Então é 54,5 Mais 60 Que vai ser os dois Mais 60 144,5 São dois ângulos 114 12 Vírgula 5 114,5 Porque tem dois de x Mais 60 E agora x Mais 12 Então é 54,5 Mais 12 66,5 66,5 Então já temos os quatro ângulos Porque na questão Pede aí O ângulo Certo? X A medida de x Mas eu só posso calcular o ângulo Depois que eu calcular x Então aqui eu tenho 5,10,15 20 Sobe 2 20 Sobe 2 16 360,0 360,0 Que equivale a 360 graus Ok? Questão de número 8 Uma diagonal De um paralelogramo Forma 26 graus Forma 26 graus Com um lado E 42 Com o outro Calcule as medidas dos ângulos Desse paralelogramo A diagonal Ela corta o quadrilátero no meio E faz um triângulo Então se a gente vai trabalhar com um triângulo Eu tenho que lembrar que tenho 180 graus Certo? Então eu vou somar 26 Mais 42 Mais x Igual a 180 graus Certo? Então vocês já podem colocar aí A questão de número 8 Novamente Um lado É 26 Então eu já posso somar Com o outro lado 42 Então eu vou ter 26 Mais 42 Certo? Deixa eu botar aqui mais embaixo 26 Com 42 Eu vou somar 26 Mais 42 Que vou ter o resultado De 68 Então x vai ficar igual A 180 Menos 68 É 68 26 Mais 42 Mais x Igual a 180 graus Então x é igual a 180 Menos 26 Menos 26 Menos 42 Menos 42 x é igual a 180 Menos Como eu já tinha falado 68 graus Então x Então x Eu vou diminuir 180 De 68 Vou ficar com o ângulo de 112 Para quem não lembra Para quem não lembra A figura quadrilátera A diagonal Divide ele no meio E fica com um triângulo Então um lado foi 26 O outro 42 E o outro chamou de x Então igual a 180 O outro ângulo Mede 112 Que foi aí Um quadrilátero Certo? E nós temos aí A questão 9 E a questão 10 Que nós vamos corrigir Nas próximas aulas Vocês vão observarem aí Os quadriláteros notáveis Na página 195 196 197 E 198 Então de preferência Fazer no caderno de desenho Ok? Vamos fazer Um paralelogramo Retângulo Losango ou rombo Quadrado E o trapézio Depois vamos desenhar Cada um tipo Do trapézio O trapézio retângulo Que tem um ângulo Dois ângulos retos De 90 graus O trapézio isósceles E o trapézio escaleno Certo? Se você tiver caderno de desenho Você faz no caderno de desenho Se não você faz No seu caderno normal E da página 199 Você só vai Por enquanto Fazer a questão De número 11 Onde é para marcar As sentenças Certo? Verdadeiras Tem a letra A, B, C, D, E, E, F E você vai marcar As sentenças Verdadeiras Ok? Então essa vai ser aí A atividade de casa Uma ótima sexta-feira Ótimo final de semana E boa aula a todos Altyazı M.K.